Sabes qual é a diferença entre um hotel e um alinhamento turístico? E porquê que os hostels não são empreendimentos turísticos? Fica a saber estas e outras respostas assistindo até ao final do vídeo. Olá meus caros amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no canal falamos de turismo, hotelaria, gestão e restauração. Se gostas destes temas, inscreve-te no canal e se ainda não sabes, todas as sextas-feiras têm um vídeo novo. Por isso, ativa agora o sininho das notificações para ficares a par das novidades. Se gostas do tema de hotelaria, eu vou deixar aqui o cartão da playlist para poderes ver outros vídeos já publicados aqui no canal sobre o tema. Ah, é verdade! E não te esqueças de fazer o teu like. Para começar a falar do tema de hoje, vamos recuar até ao ano de 2007. Este ano foi de extrema importância para o setor do turismo em Portugal, embora os resultados não sejam visíveis nos dados estatísticos. Foi o ano em que iniciou a atividade o Turismo de Portugal IP, que veio substituir a Direção-Geral de Turismo e a Inspeção de Jogos. E foi também o ano de implementação do PENT, Plano Estratégico Nacional do Turismo. Entre outras medidas, no PENT foram definidos os 10 produtos estratégicos para o turismo em Portugal. Se quiseres saber mais detalhes sobre este aspecto, eu vou deixar aqui o cartão para veres outro vídeo aqui do canal, onde eu falo com algum detalhe em que consiste cada um destes 10 produtos turísticos. Estas alterações profundas no setor do turismo impuseram uma atualização da legislação que já datava de 1989. Do Decreto-Lei 39 de 2008, de 7 de março, foi estabelecido o regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendimentos turísticos. Este Decreto-Lei, no entanto, já sofreu várias alterações, sendo a última de 2017 e que deu origem à sua republicação. Esta é a versão atual e em vigor à data de gravação deste vídeo. No segundo artigo, o legislador refere quais as instalações que são consideradas empreendimentos turísticos e aquelas que não o são. 1. Consideram-se empreendimentos turísticos os estabelecimentos que se destinam a prestar serviços de alojamento, mediante remuneração, dispondo para o seu funcionamento de um adequado conjunto de estruturas, equipamentos e serviços complementares. Aqui no número 1 está referido o que se considera empreendimento turístico. Vamos ler o número 2 e perceber as exceções. Não se consideram empreendimentos turísticos para efeitos do presente Decreto-Lei. A Línea A. As instalações ou os estabelecimentos que, embora destinados a proporcionar alojamento, sejam explorados sem intuito lucrativo ou para fins exclusivamente de solidariedade social e cuja frequência seja restrita a grupos limitados. A Línea B. As instalações ou os estabelecimentos que, embora destinados a proporcionar alojamento temporário com fins lucrativos, não reúnam os requisitos para serem considerados em empreendimentos turísticos. Muito bem, vamos fazer aqui uma pausa para analisar estas exceções. Na Línea A. É feita uma referência aos fins lucrativos, à solidariedade social de forma exclusiva e ainda à restrição da frequência de certos grupos. Isto significa, por exemplo, que se existir uma instalação que proporcione alojamento para os filhos dos trabalhadores de uma determinada empresa, tipo colónia de férias, esta não é considerada empreendimento turístico de acordo com a Línea A do número 2 do segundo artigo, porque a sua frequência está restrita a um grupo de pessoas, neste caso os filhos dos trabalhadores desta empresa. Da mesma forma, imagina um albergue de pedrinos que proporciona alojamento temporário a qualquer pessoa. Também não pode ser considerado empreendimento turístico, uma vez que se trata de uma instalação sem fins lucrativos. Mas imagina agora uma instalação no centro da cidade do Porto, por exemplo, que proporciona alojamento temporário, com fins lucrativos, com oito suítes. Já pode ser considerado um empreendimento turístico? Bom, é um alojamento temporário, tem fins lucrativos, não é restrito a grupos específicos, por aqui não vamos lá. Parece que não se trata de uma exceção. No entanto, se continuarmos a leitura do decreto-lei, verifica-se que esta instalação, que possui oito suítes, não cumpre com o requisito mínimo de 10 unidades de alojamento necessário para estabelecimentos hoteleiros ou apartamentos turísticos, pelo que não pode ser considerado empreendimento turístico, de acordo com a Línea B do número 2 do artigo 2º. O artigo 4º menciona os empreendimentos turísticos que podem estar agrupados, integrados, em 7 tipos, de acordo com as Líneas A a G. Então temos a Línea A, Estabelecimentos Hoteleiros, cuja definição vai ser detalhada nos artigos 11º e 12º. A Línea B, Alinhamentos Turísticos, cuja noção é referida no artigo 13º. A Línea C, Apartamentos Turísticos e remete para o artigo 14º. A Línea D, Conjuntos Turísticos ou Resorts, detalhados nos artigos 15º e 16º. A Línea E, Empreendimentos de Turismo de Habitação, cuja noção é referida no artigo 17º. A Línea F, Empreendimentos de Turismo no Espaço Rural, cuja noção e requisitos são referidos no artigo 18º e, finalmente, a Línea G, Parques de Campismo e Caravanismo e é possível ler mais informação no artigo 19º. Os Empreendimentos de Turismo de Natureza, que constavam da redação original, deixaram de ser do âmbito deste decreto-lei, pelo que a Línea H foi revogada, assim como partes do artigo 20º que se referem a esta matéria. E, então, agora com esta explicação, ficou mais claro de que forma se classificam os Empreendimentos Turísticos em Portugal? Ainda ficaste com algumas dúvidas? É possível, até porque só falei de dois artigos deste decreto-lei. Então, eu vou deixar-te o link deste diploma diretamente do site do Diário da República Online, que é onde pesquiso a legislação quando preciso, está bem organizado e informa quando os diplomas são revogados, alterados ou substituídos e por quais é que são substituídos. E, acima de tudo, é uma fonte fidedigna de informação. Diz-me nos comentários a tua opinião ou a experiência em relação a esta matéria, se queres que explore mais sobre este tema ou se tens alguma sugestão para um vídeo futuro. Já sabes que eu leio todos. Pode não ser hoje, mas eu leio. Não te esqueças também de partilhar este vídeo com os teus amigos nas tuas redes sociais, porque isso vai ajudar o YouTube a perceber que este é um conteúdo relevante e vai levá-lo mais longe. Ou então não. Já sabes. Mas era muito simpático da tua parte. Se quiseres saber mais sobre o meu trabalho, podes visitar o meu site. Vais encontrar informação sobre outros tópicos já falados aqui no canal. E podes seguir-me nas redes sociais, Facebook e Instagram, que eu vou deixar os links todos na descrição do vídeo. Para continuar a explorar mais sobre estes temas, aqui ao lado tens mais duas sugestões de vídeo. Clica numa delas e eu encontro-te já de seguida. Por agora é isso. Muito obrigada pela tua atenção. Fica bem e até à próxima.